Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, terça-feira, 17 de maio de 2022, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pela JSL. Pagamento este, que vai render 21 centavos por ação, no dividend yield de 3,78%. E você que não conhece a JSL, ela é a empresa líder em lojística rodoviária do país. O país possui o maior e mais integrado portfólio do setor, incluindo serviços de transporte rodoviário de cargas, logística dedicada de cargas rodoviárias, logística de commodities, serviços de armazenagem, distribuição urbana, logística interna e fretamento. Atendimento a diversos setores da economia, como papel celulose, automotivo, alimentício, siderurgia, bens de consumo, energia elétrica, química e mineração, construindo um relacionamento de longos anos, muitos deles com mais de 40 anos. No status investe, cotação de fechamento de ontem R$ 5,72, mínima em um ano R$ 5,20, ou seja, está muito próximo da sua mínima em um ano, máxima nesse período R$ 12,37, 6,69% ou dividend yield de 12 últimos 12 meses, e nesse período acumula desvalorização de 47,91%. Pagamento em juros sobre capital próprio no montante de 61,4 milhões de reais, o que irá proporcionar R$ 0,21 por ação. A ação de TIC é JCLG3. Data conto foi o dia 5 de maio de 2022, infelizmente não dá mais tempo de participar. Data X foi o dia 6 de maio e o pagamento é hoje, dia 17 de maio de 2022, para você investidor, que no dia 5 de maio fechou o pregão proprietário do papel. E este pagamento de R$ 0,21 por ação em relação à cotação de R$ 5,72, proporciona para o amigo investidor um rendimento de yield pontual de 3,78%. Só a título de referência, 2021 a JCLG paga um total, um dividend yield total de 3,9%, ou seja, apenas com esse pagamento, praticamente igualando todo 2021. E onde nós podemos acompanhar os anúncios, bem como os pagamentos de proventos pela JSL? Com certeza que no YouTube e no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre trazendo vídeos atualizados e detalhados para o amigo investidor. Bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, três locais onde a informação chega ainda mais rápido. Quer participar do grupo do Telegram? É muito fácil. É só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastre no RI da JSL, a área de relacionamento com investidores. Assim você recebe no seu e-mail informações sempre atualizadas sobre a empresa. Consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueça um like. Gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal. Além disso, eu estímulo a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscreva e ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Se nos acompanha, interage conosco nas redes sociais. Compartilhe o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueça os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente terça-feira. Se cuidem. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.